Olá meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Eu queria convidar todos vocês para assistirem hoje a live que vai acontecer no canal da Nova Futura Investimentos onde eu vou estar com outros traders para falar sobre o ABC da alta performance. Não perca tempo, a live vai acontecer hoje no canal da Nova Futura a partir das 20 horas da noite. Para você participar, o link está aqui na descrição desse vídeo e eu queria pedir um grande favor a vocês. Acessem o link aqui na descrição, cliquem para receber o lembrete na hora de começar a live e também já deixe o seu like nesse vídeo para a gente bater a meta de mil likes antes da gente começar a live. Muito obrigado a todos, conto com a presença de todos vocês, um grande abraço e até a próxima!